Eu sou o Sebastian, eu sou colombiano, estou aqui no Brasil faz seis anos e meio, mais ou menos. Faz parte de um sonho, faz alguns anos eu vi um vídeo de uma águia que tinha uma GoPro nas costas, no pescoço dela e gostei muito dessa visão da ave voando, então eu quis, eu quero ter essa sensação também, meu sonho é algum dia fazer o Wingsuit e bom, o curso AFF é o primeiro passo para cumprir esse sonho. AFF é o primeiro passo para cumprir esse sonho. AFF é o primeiro passo para cumprir esse sonho. O que é isso? 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 Pode abrir a boca se quiser pra tomar uma louca. Devolve. Devolve. Não vai caber. Não, não vai caber. Olha o localzinho aí pra beber. Gute-gute. Abre a boca. Olha que delícia o local. Caralho, vocês tão me enganando. Olha o local, que delícia. Próximamente você compra outro. Não acabou não, tem mais uma aqui. Não, para aqui. Para, levanta a cabeça. Isso, garoto. Quem cata o lixo, dá um manicaca. Acertou o rato, né? Valeu. Agora, olha lá, tem que abraçar quem formou. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Aê, garoto!